O Bom Dia Alerj traz os seguintes destaques nesta quarta-feira, 5 de junho. Vassouras, no centro sul fluminense, tem o primeiro centro de referência em atenção à pessoa idosa do Estado. Peças inéditas de personalidade do samba e mapa de referência do gênero musical estão em nova exposição no Museu do Samba, na Mangueira. No Dia Mundial do Meio Ambiente, saiba quais são os projetos de preservação da natureza que deram certo e podem garantir um futuro melhor das novas gerações. O Bom Dia Alerj começa agora. Bom dia. Hoje é dia mundial do meio ambiente e inúmeras ações vêm sendo realizadas com o objetivo de mobilizar a população para proteger o planeta. Aqui no Rio, projetos estão ampliando a área de preservação ambiental. A intenção é recuperar a Mata Atlântica e conservar as bacias hidrográficas. A reserva ecológica de Guapiaçu já recuperou mais de 520 hectares de Mata Atlântica, o que equivale a 520 estádios de futebol, favorecendo a fauna e a flora, além de preservar a alta bacia hidrográfica do Guapi Macacu, que engloba os dois principais rios da região, Guapiaçu e Macacu, importantes unidades de abastecimento hídrico da porção leste da região metropolitana do Rio. O programa de restauração florestal teve início em 2004 e está focado na recuperação de ecossistemas florestais em áreas degradadas de encostas e de baixadas, incluindo também ecossistemas originais em áreas de preservação permanente, como nascentes, beiras de rio e brejos. O trabalho, feito em parceria com outras instituições de preservação ecológica, já viabilizou o plantio de mais de 800 mil mudas de espécies nativas da região. O compromisso da régua, além de preservar e promover a restauração florestal dos ecossistemas degradados da região, também tem como missão a educação ambiental por meio da conscientização da comunidade local. Essa área era completamente coberta por pastagem e hoje virou essa maravilha de paisagem completamente transformada e com o meio ambiente equilibrado. Já o governo estadual deu início à segunda fase do programa Florestas do Amanhã, que prevê o restauro de 200 hectares de Mata Atlântica no Rio de Janeiro. Em sua primeira fase, lançada em 2020, o programa recuperou 314 hectares de áreas de restinga, manguezal e floresta em nove cidades do Estado. Desta vez, os municípios serão Guapimirim, Magé e Cachoeiras de Macacu. De acordo com a Secretaria Estadual de Ambiente e Sustentabilidade, o aporte para essa segunda fase será de R$ 30 milhões do Fundo Mata Atlântica, mais investimento do mesmo valor por parte do BNDES. A iniciativa tem o objetivo de aumentar a cobertura florestal do Estado do Rio de Janeiro em 10%, chegando a um total de 40% do território coberto pela Mata Atlântica. O projeto também quer combater os efeitos das mudanças climáticas. O programa Florestas do Amanhã, ele nasce dessa iniciativa da gente não só fazer a manutenção, mas recuperar o que historicamente foi perdido. A nossa meta de 440 mil hectares até 2050. Investir em floresta é investir na saúde das cidades, é investir na manutenção hídrica para abastecimento das nossas cidades, das nossas populações, na agricultura. A floresta é importante e é importante para o desenvolvimento do Estado. É isso aí. Vamos ao nosso giro de notícias de hoje. Foi inaugurado o primeiro centro de referência em atenção à pessoa idosa do Estado, em Vassouras, na região centro-sul fluminense. O projeto da Secretaria Estadual de Juventude e Envelhecimento Saudável prevê o atendimento de 100 idosos por dia. O equipamento contará com equipe multidisciplinar, que estará à disposição para atender as diversas necessidades da população, com 60 anos ou mais, e também em processo de envelhecimento, acima de 40 anos. Entre as atividades oferecidas estão apoio jurídico, aulas de educação física, dança, hidroginástica, inclusão digital, realização de oficinas cognitivas e terapêuticas, fisioterapia, entre outros. As inscrições podem ser realizadas pelo link abaixo, ou presencialmente, no endereço do centro de referência. O Museu do Samba na Mangueira está com uma nova exposição. Samba Patrimônio percorre a história social do samba carioca por meio da indumentária, do ritmo, telas de sambistas pintores e uma homenagem à gremiação criada por Candeia. A maioria das peças foi doada à instituição pelos próprios sambistas e suas famílias, e ainda é inédita. Roupas e acessórios típicos do visual do samba ganham destaque como itens como o exuberante colar de crioula da cantora Alcione e a guia de orixás do compositor Arlindo Cruz. Os chapéus Panamá de Monarco e Tia Surica da Portela, o sapatinho bordado de Dona Zica da Mangueira. A ideia é inserir o visitante na atmosfera do samba carioca e contar um pouco da história social por trás do samba de enredo, do Partido Alto e do samba de terreiro. A exposição conta ainda com o mapa da geografia do samba no estado, apresentando ao visitante a localização das escolas de samba e das principais rodas de samba da cidade do Rio de Janeiro. Além das escolas que desfilam na Marquês de Sapucaí e na Intendente Magalhães, o mapa aponta ainda locais de referência para a história do gênero, como Pedra do Sal, Igreja da Penha, Largo do Estácio e Cidade do Samba. O museu fica na Rua Visconde de Niterói, 1296, na Mangueira, e está aberto de terça a sábado, das 10 da manhã às 5 da tarde. Ingressos a partir de R$ 10. Estudantes da rede pública não pagam. E você conhece a história dos portos e ancoradouros localizados na Baía de Guanabara? O livro Um Porto para o Mar foi inspirado em antigos mapas e faz uma viagem histórica, passando pela inauguração do Cais do Valongo, pela chegada da família imperial, mostra as mudanças promovidas por Pereira Passos, até chegar aos dias atuais. Quem tem os detalhes é o repórter Paulo Vitor Viviani, que está com a autora do livro. Bom dia, PV! Bom dia, Vicente! Bom dia a todos que acompanham a TV Alerje. Cada pedacinho do nosso estado tem uma história para contar, né? E por que não falar das áreas portuárias também? Hoje, ao meu lado, está a Daniela Schindler, que é a curadora do projeto, para falar um pouquinho sobre o livro Um Porto para o Mar. Daniela, como surgiu essa iniciativa de escrever sobre essas áreas que são importantes para o nosso estado? Bom dia! Bom dia! Como vai? A iniciativa surgiu porque eu gosto muito dessa área da parte histórica e a cidade do Rio de Janeiro, a cidade colonial, a cidade que a gente conhece hoje, o que sobrou hoje, ela nasce na região portuária e na região central. Então, é resgatar um pouco dessa história que compõe a nossa identidade a partir dessas localidades. Você falou sobre resgatar a história. Como é que foi esse processo? Porque alguns lugares passaram por uma intensa transformação, outros lugares nem existem mais. Como é que foi esse processo? Eu acho que em determinado momento da nossa história, a partir da República, o período colonial é tido como um período retrógrado. Então, a gente tenta, na cidade, esconder o período colonial e tudo o que isso significa, inclusive a região portuária. Quando se abre, se rasga a cidade, abrindo a Presidente Vargas, se põe abaixo todo o casario desse período e depois com o elevado da perimetral, a cidade que nasce, quer dizer, nasce nessa região do mar, ela vira as costas para o mar, vira as costas para o porto e durante muito tempo ela se volta para dentro. E agora é resgatar esse nosso começo. É o livro dividido por séculos, ao longo de um pouco mais de 100 páginas, 104 páginas. Alguma passagem te chamou mais atenção, te surpreendeu de alguma forma? Acho que muitas passagens. Porque quando a gente volta, volta para trás, a gente vê primeiro os absurdos de uma cidade que não é preservada. Para mim, me incomoda sempre essa questão da Presidente Vargas como um tempo muito próximo da gente, se põe abaixo todo esse casario, igrejas do Mestre Valentim, é um momento que a gente simplesmente joga fora toda uma parte da história para não construir nada no lugar, para construir uma via, com vias expressas onde passam os carros. E nessa volta ao passado, muita coisa eu já conhecia e muita coisa eu fui descobrindo, eu e a equipe de redatores do projeto. E uma das coisas que eu descobri que eu não conhecia é que a via aqui pertinho, no centro, é a ponta do calabouço. Você já escutou falar disso? Não, eu não escutei. Já escutou, Vicente, falar disso? O livro também conta com diversas ilustrações. Conta um pouquinho para a gente sobre esse processo de fazer umas ilustrações baseadas em mapas hidrográficas. Como é que foi esse processo também? É um processo de pesquisa, tanto de aquarelas, gravuras, mapas, porque a proposta da nossa equipe é contar a história que aconteceu e trazer esse resgate também. Então, tem capítulos que abrem séculos que mostram uma vista da cidade, o rio é visto a partir do mar, e isso foi construído a partir de gravuras antigas. Então, tem o século XVII e o século XVIII, o mesmo recorte, e dá para ver como a cidade foi crescendo, principalmente em cima dos morros, como o Morro do Castelo, que já não existe mais, por exemplo. E a história começa lá no passado e acaba em 2024. O livro mostra também todas essas transformações recentes que o centro do Rio, essa região portuária, passou também? Sim. Onde o livro começa foi uma questão, porque o nosso início de histórias vai para o século XVI, que é justamente o 1500, o período colonial, só que os povos indígenas, os povos nativos, já estavam aqui há muito tempo. Então, o livro, para não trazer as palavras do colonizador, ele abre no antes, no antes do século XVI, com ilustrações. Essas ilustrações foram algumas baseadas em pesquisas de gravura, por exemplo, os tumidambás tinham a cabeça raspada, e tem uma imagem que eu gosto muito, que é uma imagem que a gente fez uma espécie de uma brincadeira, eu posso mostrar aqui, rapidinho, que é essa daqui, que é o último desenho antes da chegada dos portugueses, e foi baseada em uma pintura do Portinari, que mostra justamente o de quem está vendo a pintura, ele vê de dentro da mata para o mar, e foi como se a gente tivesse um anúncio da tragédia que vai acontecer com os caravelas chegando. Então, esse é o começo, e depois vamos de século em século. E quem quiser adquirir esse livro, ele está disponível? Ele está disponível, ele está sendo vendido hoje na Livraria da Janela, que tem no Shopping da Gave, no Jardim Botânico, e já está indo para a travessa que tem aqui no centro também, e em vários outros pontos da cidade. Daniela, muito obrigado pela participação. Histórias que a gente não conhece, que vale a pena conhecer, né Vicente? Voltamos com você no estúdio. É verdade, Peve, se a gente olhar as fotos antigas do Rio de Janeiro, dá muita tristeza, porque o passado do Rio de Janeiro, muita coisa foi apagada. Que bom que a Daniela reuniu tantas informações, fotos e, olha só, desenhos, para a gente poder resgatar essa história que foi perdida aí no tempo. Muito obrigado, agradeço a Daniela pela entrevista. Veja agora os projetos que serão discutidos no plenário, com transmissão ao vivo pela TV Alerja, a partir das 3 horas da tarde. Em segunda discussão, o projeto do deputado licenciado, doutor Deodalto, que cria a semana de conscientização sobre o consumo excessivo de açúcar. Também na pauta, uma proposta do deputado Jorge Felipe Neto, que obriga as concessionárias de energia elétrica a tomarem medidas para impedir a circulação de animais silvestres em fios de alta tensão. Em segunda discussão, o projeto da deputada Zeidã, que autoriza o governo do Estado a realizar parcerias com escolas particulares que tenham plataforma digital de ensino. Ainda na pauta, uma proposta dos deputados Fred Pacheco e Daniel Librelon, que cria o dia da conscientização e incentiva o diagnóstico precoce da epidermólise bolhosa. Passa pelo terceiro dia para o recebimento de emendas, um projeto da deputada Renata Souza, que inclui no regimento interno da Alerje a previsão de licença maternidade e paternidade para os parlamentares. Passa pelo segundo dia para o recebimento de emendas, uma proposta da mesa diretora da Alerje, que altera o horário das sessões plenárias das quintas-feiras. E em primeira discussão, um projeto do deputado Brasão, que determina a instalação de sinalização informativa em vários idiomas para a orientação de turistas em visita ao Rio de Janeiro. E antes de encerrar, vamos dar uma olhada no tempo em algumas cidades aqui do Estado. Aqui na tela, Carmo, 19 graus, Bom Jardim, três rios, vassouras, tudo nublado, 19 graus em Carmo, 17 graus nesse momento, Bom Jardim, 19 graus, três rios, 18 graus em vassouras, Estado do Rio praticamente com tempo nublado e chuvoso. Agora vamos ver imagens aqui do Rio de Janeiro, você vê imagens aí da Baía de Guanabara, centro do Rio de Janeiro, Ponte Rio Niterói ao fundo, amanheceu com chuva, a chuva que caiu desde ontem, que cai desde ontem, provoca alagamentos em vários pontos da cidade. Nesse momento faz 21 graus, a máxima para hoje será de 25 graus. Você que está aí saindo de casa, se prepara, traz o guarda-chuva e o casaco, porque o dia está hoje bastante esquisito. Obrigado aí, beterraba, pelas suas imagens. O Bom Dia Alerj termina aqui, se você quiser enviar sugestões ou vídeos aí da sua cidade, é só acessar nosso e-mail tvalerja.rj.gov.br. Um ótimo dia para você e até amanhã! O Bom Dia Alerj